Como que você pode estar aí fazendo o processo pra salvar novos contatos aqui no seu Poco M3? Vamos lá pessoal, é bem simples, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer esse processo Primeiramente você vai acessar aí o seu appzinho contatos, tá? Vamos tá procurando aqui por ele aqui O appzinho aqui ó, contatos Você vai primeiramente estar acessando ele aí, tá pessoal? Após você acessar ele, você vai fazer o que? Você vai vir nesse maisinho bem aqui As vezes mais um a gente vem pra área de criar novos contatos Certo? Que é o que a gente quer, tá salvando novos contatos Então, o que você vai fazer? Primeiramente você vai colocar um nome aí, tá? Eu no caso vou colocar apenas pouco Você vai colocar o nome aí Sobrenome é opcional pessoal, você coloca caso você queira Aí você vem em telefone e coloca o número aí Você pode ir lá, copiar o número e colar aqui Ou você pode escrever o número mesmo Eu vou colocar aqui apenas 22 mesmo, tá? E vou clicar em salvar Pronto, dessa maneira você não precisa mais fazer nada Você não precisa colocar questão de empresa O marcador, certo? Aqui é questão de e-mail Você não precisa estar mexendo nisso O mais importante é você colocar um nome Ou o sobrenome Você pode colocar os dois, né? Você coloca o nome e o sobrenome Ou apenas um nome E vem e coloca aqui um número, tá? Você pode fazer apenas essas duas coisas e pronto Aí você clica em salvar E pronto, você vai ter salvo contato aí, tá? É bem simples o processo Pronto Certo pessoal? Então você pode fazer esse processo aí no seu Poco M3 Espero te ajudar Não esquece de deixar aquele like Quando eu de repente se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu e fui!